Então hoje a posse do Conselho Municipal do Turismo, qual a importância desse conselho para um segmento tão fundamental para a economia de Maceió? Um momento importante, onde a Prefeitura chama os parceiros para juntos definir o destino da nossa cidade no segmento do turismo. Nós temos uma potencialidade muito grande, as nossas praias, nosso setor hoteleiro hoje é um dos melhores do país, nossa malha viária vem aumentando consideravelmente, nós temos hoje infraestrutura dentro da Prefeitura, atrativos dentro da cidade, que a Prefeitura vem proporcionando a área cultural e o planejamento que está sempre voltado para a busca desse segmento, que é o turismo. Então é uma prioridade da administração Rui Palmeira e nós estamos aqui incumbidos de dar posse a esse conselho e daqui para frente as tratativas serem em prol da nossa cidade. Isso fortalece ainda mais o nosso turismo, principalmente agora com a Lagoas sendo subsede de Copa do Mundo? Claro, hoje mesmo tivemos a oportunidade de assistir no Jornal da Manhã, o nosso estádio Repelé totalmente reformado, pronto para receber a seleção de grana que estará aqui nos próximos dias. Então é um momento importante da nossa cidade, que vai ser um cartão postal, vai ser uma divulgação mundial e nós temos que estar arrumada, Maceió tem que estar pronta, iluminada, recapeada para receber e foi desde o primeiro dia da nossa gestão que nós buscamos isso. Bom, nós estamos reafirmando uma diretriz da gestão do prefeito Rui Palmeira, que é a realização de trabalhos em parceria. E a nova atualização do Conselho Municipal de Turismo remete justamente à formalização dessa composição de parcerias no turismo. Hoje é um momento bastante feliz para o nosso setor, justamente porque nós estamos reunidos aqui, não somente em entidades formadoras de opinião, mas também realizadoras da nossa atividade e secretarias municipais que temos uma interface mais fortemente. Como é que vai agir esse Conselho, secretário? Bom, o Conselho ele se reúne a cada três meses, nós estaremos hoje inclusive discutindo o nosso regimento interno, mas a propositura é que essas reuniões ordinárias aconteçam a cada três meses e extraordinariamente mediante qualquer chamamento de um dos integrantes do Conselho. Enfim, nós visualizamos aí um momento bastante oportuno, nós estamos desenvolvendo inclusive já com esses integrantes a nossa apresentação da nossa LOA de 2015 e isso já, enfim, com a chegada dessa nomeação e posse dos conselheiros, chegamos aí a uma formalização desse trabalho que realizamos em conjunto. Olha, o turismo é um dos segmentos que gera mais emprego, porque ele tem toda uma cadeia que vai desde aquela mulher que faz tapioca até os grandes hotéis, os grandes resorts. Então, dentro desse contexto, a gente tem muito emprego a ser gerado. Então, a Secretaria do Trabalho tem todo interesse em participar desse Conselho e ajudar a Secretaria de Turismo a trabalhar na capacitação, na melhoria desses profissionais que trabalham nessa área de turismo. Bom, todo conselho tem uma capacidade de aglutinar forças, que sejam institucionais, que sejam importantes parceiros privados, no sentido de juntos elaborarem as melhores políticas para aquele setor. No caso hoje, o Conselho do Turismo, todos os agentes que estão participando com assento e seus suplentes estarão envolvidos e focados no desenvolvimento da cidade de Maceió, a partir dessa que é uma grande potencialidade da cidade. O desenvolvimento do turismo, uma atividade econômica capilar, capaz de envolver a todos, de distribuir melhor renda, de projetar a cidade nos cenários nacional e internacional, mostrando as nossas belezas, mas também aproveitando essa oportunidade, essas potencialidades, para melhorar condições, índices sociais, tudo que representam a melhoria significativa da cidade. A nossa economia, nos últimos anos, tem se fortalecido muito pelo viés do turismo e é esse grupo que irá, de mãos dadas, trabalhar todas as vertentes para que isso cada vez se fortaleza e que seja feito da melhor maneira possível. A orientação do prefeito Rui Palmeira é de que todos esses agentes, todos esses parceiros possam contribuir. E o que cabe ao setor público, às diversas secretarias que compõem, como a Secretaria de Planejamento, é dentro da sua área de atuação no orçamento, no desenvolvimento territorial e urbano, sempre ter a visão de que todas as melhorias são em benefício da cidade e isso acontecendo está beneficiando o turismo de uma forma ou de outra. Nós temos a incumbência com a nossa secretária Cláudia Pessoa, do turismo, de unirmos e tratarmos das estratégias importantes para o turismo de Maceió. O conselho é de extrema importância para que a gente possa debater e pensar com todos os setores que fazem o setor turístico, que a gente planeja o destino de Maceió. O turismo não pode ser pensado só pelo setor público ou só pelo setor privado, ele tem que trabalhar todos eles em conjunto e o sistema S, para que a gente possa planejar o turismo para daqui a 5 até 10 anos para frente.